Quem precisou embarcar no aeroporto Salgado Filho hoje teve problema com uma operação padrão. Os funcionários terceirizados que operam o raio-x reclamam que estão com o salário de abril atrasado. 18 voos de partida atrasaram e 3 foram cancelados. Cerca de 250 aeroviários aderiram a operação padrão que iniciou no final de semana. Eles são funcionários de uma empresa terceirizada contratada pela Infraero e atuam nos setores de segurança e raio-x. A ação resultou em longas filas no setor de embarque no final da manhã. Essa fila quilométrica não tem o que fazer. A única informação que deu foi segurança ali, que o pessoal do raio-x está parado. Eles reclamam que a empresa não pagou o salário de abril e vem atrasando e parcelando os vales de alimentação e transporte, além de não ter cumprido o dissídio que deveria ter sido pago desde dezembro. Tudo atrasado. O pessoal era para ter pago integral o vale de alimentação, dia 20 do mês passado. Enfim, pagou 120 reais. Então, tem famílias que não tem nem como se manter. Após reunião com o superintendente da Infraero, os aeroviários decidiram não paralisar as atividades. Eles vão assumir suas funções apenas duas horas depois de bater o ponto de início do expediente. Mas os funcionários não descartam novas paralisações caso a situação não se resolva. Vai parar, não vai ter acesso à sala de embarque. Não tendo acesso à sala de embarque, não tem acesso à área restrita. E aí, assim funciona, automaticamente não tem passageiro dentro de avião. Até agora, a Infraero não se posicionou. O que nós estamos fazendo hoje no Brasil inteiro? Aliás, o movimento inicial em Porto Alegre, a operação padrão é no Brasil inteiro, 22 aeroportos. E a partir de Porto Alegre, ou se traz uma solução, ou vai separar os aeroportos do Brasil inteiro. Não tem condições de trabalhar sem salário. A Infraero garante que repassou o valor dos salários para a empresa terceirizada e está analisando as medidas administrativas que podem ser adotadas. Além disso, um plano de contingência foi acionado para garantir o atendimento dos passageiros e evitar atrasos.